Música 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 Lever no Arrisque top o robô Dá até pra Brincar para ele se escutar Põe aí enquanto ouvir Escuta os dois ouvidos? Só escute um. Canta aí pra ver se escuta. Ó, totó, vai bololô. Ó, totó, vai bololô. Como esse grauzinho de leve é nós que toca o robô. Ó, totó, vai bololô. Ó, totó, vai bololô. Ó, até brinca. Você ligou? É pra brincar. Essa é a parada, tio. Soltando devagarzinho, tá ligado, Ars? Tá ligado? Início, você vai achar uma parte que é na troca de verse que você vai respirar de novo e mandar. Tá ligado? E com a menção de fome também, sabe? Ó, tá ligado. Não brinca, porra, meu. 50 minutos de show, meu amigo. Tá, MC, é isso mesmo, MC. Só tá a voz mesmo. Microfone retinho aqui, ó, perto da boca. Tenta não mexer, mano. Fala aí, rapaziada, meus amigos e minhas amigas. Fala que é nóis. Tô aqui, ó, a MC da vizinho aqui, certo, mano? Aqui na produção, a do MC daqui, ó. É o ZMPC, produção em casa, hein, mano? É esse privilégio. Que privilégio. Da vizinho, a menor que bateu na porta aqui de casa, cantou uma música pra mim ouvir. Vocês gostaram, vocês comentaram lá, falando, grava com ele, grava com ele. E hoje nóis tá aqui, certo? E nóis vai tentar a prévia pra vocês verem aí. E aguarde o videoclipe. E a parede é mais ou menos assim, ó. Ó, ó, ó. Eu vou na agência da Taiga, vou lançar uma zera. Ó, puxo, dá na frente um tanque de guerra. Dois escape, corta os amores, tá na mesma vela. Na garupa, minha amiga, muito duvê, muito vela. E os bico que criticou, hoje fica atacado. Vendeu em cima da nave, só com uma roda pro autor. A rotota vai bololô. A rotota vai bololô. A rotota vai bololô. Toma esse grauzinho de leve. É nóis que é pilotos, rogô. E rotota vai bololô. A rotota vai bololô. E toma esse grauzinho de leve. É nóis que toca o robô. Tá ligado? Breve o videoclip pra vocês aí. Enquanto isso, aprende só a primeira parte aí. Fala que é nóis. Vai dar vizinho com nóis aí. É nóis. É nóis.